E se esta fuga tem alguma coisa a ver com a morte do Vítor? E se alguém descobriu que foi o pai que o matou? Um filho que jura vingança. Estás a chegar, não é? De um filho que não é meu. Um marido de cabeça perdida. Mentiroso. Uma mulher a ferver de raiva. E onde é que tu estás? Rápido, a casa do pai está a arder. Deixei-lá a Alice que eu jure. Alice? Nesta história, tudo pode acontecer. A minha filha! A minha filha! A minha filha, a minha filha, a minha filha! A minha filha! Os Vidas Opostas. Unidas pelo Destino.